O meu nome é Malco, eu jogo de atacante. Jogo no Zenit na Rússia. Que cor favorita? Vermelho. Prango ou carne? Carne. Branca. Prango. Sítio, praia ou cachoeira? Praia. Por quê? Pela areia. Por quê pela areia? Porque na areia é gostosinho ficar na areia. Uma frase? Nunca desista dos seus sonhos. Uma pessoa na sua vida? Minha mãe. Por quê? É. Ela fez o papel de mãe e pai. E ela é uma guerreira. Você é maior. Eu amo ela infinitamente. Se fosse um animal, seria? Seria um lobo. Uuuuuh. Salve, salve, salve. Jiggy Street na área. Por que lobo? Eu gosto do lobo que ele faz. Uuuuuh. Ô, Malco, prazer ter você aqui, molecão. Muito obrigado. Finalmente conseguimos armar. E, mano, hoje o bicho vai pegar. Porque vamos pra mesinha, sua especialidade, né? Que eu sei que você deita. Não, não, não. Não, não. Não, não. No campo. Não, no campo. Mas ali no hobby, ali, você gosta, vai. Não, eu gosto de brincar, eu gosto de brincar. Eu fiquei sabendo que você joga bem futebol, hein? E mesinha você deita. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Só que assim, galera, pra ficar bom o desafio, Malco, castigo, pai. Castigo. Bora, vambora. O jogo acaba 15, mas a cada 3 pontos, por exemplo, você abriu 3x0. Um castigo. Um castigo. Você escolhe, tá? Pode ser, mano, flexão, pode pegar pesado, piscina, temos piscina. Sei lá, mano, ovo, se tiver um ovo na sua casa. É contigo. Usa criatividade. Bora. Tá preparado? Tá nervoso, quer dar uma aquecida antes? Não, vambora, vamos jogar direto. Mano, querendo... Fazer o Diego comer um ovo hoje? Não, comendo. Vamos ver desenho. Eu vou escolher o ovo. Se eu abrir... Ah, lembrando, você fez 3. Aí fez 4x0, 5, mas tipo, ó, tá 5x2. Aí eu faço 5x3, eu fiz os 3 pontos, eu também vou ter direito a castigo. Então o papel aqui é a gente tentar ganhar de zero, mano. Porque a cada 3 pontos é um castigo. Mas são 3 pontos consecutivos ou... Um ponto meu, um ponto seu, aí o último já... Não, só 3 consecutivos. É aquilo que eu te falei. Exato. Por exemplo, você abriu 3x0. Aí você fez 4x0, aí eu 4x1, 4x2, 4x3. Fiz mais 3 também. Você também vai pagar. Ah, beleza. Deu pra entender? Deu pra entender. Se você quiser, que tem uma par de amigo do Malco, esses caras são gente boa aqui, mano. Se quiser chamar um parça pra pagar o castigo, vai ser resenho. Ah, vai ser engraçado. E você... E você vem pagar. É, rivalidade. Então bora. Malco, qual que é o seu Instagram, mano? Malco Oliveira Underline 97. Já segue o monstro lá, mano. Sabe de tudo. Vai estar nas Olimpíadas se Deus quiser, mano. Que eu fui convocado. A gente tá muito na torcida lá. Então faz um gol pra galera do Jing Street. E também segue aqui, ó. Arroba Diego Freestyle. Deixa o like, fortalece, compartilha rumo a 2 milhões de inscritos. E vamos começar esse desafio agora. Malco é meu pai, pô. Eu falei Malco. Eu falei Malco. Aí é foda. Eu falei Malco. É que eu falei tão rápido. Segue aí, arroba Diego Freestyle e bora pro desafio que o bicho vai pegar. Malco contra... É zero. É zero, 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 zero. Se você falar de novo esse nome, não vai ter mais gravação. No point. É Malco contra... Falei certo agora? Malco, eu vou ser letra M-A-U... É zero. M-A-L-C-O-M. Contra Diego Freestyle. Disputa de saque, aquele aquecimento. Por enquanto não tá valendo nada, ó. Só na resenha. Aquecendo. Isso aí, garoto. Ó. Boa, Diegoão. A gente vai ser daquele rei. Ó. 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 Vamos começar, vamos começar. Tá preparado? Tô preparado. É o horário. Valeu! Passou! Boa! 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 Que isso, porra! Tá grotado. Ah! Boa, zero. Boa, zero. Ele é brabo, joga muito. Mas começou agora. Calma. Boa, zero. Boa, zero. O jogo tá bom, tem qualidade. Qualidade. Bora. Carrera. Doendo. Onde? Vamos. Ah, não cadinha. No. Vai, 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 vai. Parece uma bexiga múúroa. Ó, camisa é comemorativa, 240. Parece uma bexiga múrcha. Parece uma bexiga múúrcha. Vocês imaginam como eu me sinto? Você não passa de leixo. Só me prometi mostrar. Está bem. Vai! Vai! Galera, lembrando que agora se eu fizer mais um, castigo. Passa a bola! Ah, não! Pega leve, irmão! Pega leve! Pega leve, é sério! Pega leve! Começou agora! Que que eu quero de castigo? Até quem são cinco castigos! Você tá vendo que eu tô meio gordinho? Sei lá, umas flexões... Pode ser, pode ser! Sério? Nossa, ajudou muito, velho! Conta aí, mamão! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Obrigado! Espero que não seja de zero, mano! Não! Raspo, velho! Não! Raspo, velho! Deixa o like, compartilha pra ver esse vexame aqui, desculpa aí, galera! Eu falei que ele tenta que a especialidade dele é aqui no Robson! É assim que eu gosto! É o Vigino? É o Vigino? Ai ai ai! Meu Deus! Ai, filma ele! É castigo! Ai... Vem, vem, vem! uma colherzinha de pimenta acho que ele trouxe pimenta ele vai tomar ele me chamou para o desafio o desafio falha melhor não seus seguidores não vai gostar por passar vergonha horas e só que ele é de novo mas o que vale a resenha ou tem que ser um pingo viu uma série forte colherzinha não ser louco não dá não dá eu vou passar mal não não é sério é sério como é que é não se com a bolsa só devagar devagar tá bom tá bom dois pinguins mano é muito forte é muito forte é muito forte chega de desafio de pimenta agora é bom que já fica no fogo aí você já já o castigo agora se vai uma maneira muito forte parou para 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 ele que quis esse desafio ele trouxe a pimenta porque ele quer fazer esse desafio para mim entendeu o castigo é pai é exagerado bora 7 ao 0 é mais três desafio né É mais trecho que ativo. Se eu não me engano, se eu perdi as contas, mais um tem outro desafio. Chegou a torcida! Isso! É o que eu precisava! Família do Malton contra ele, mano. Vai, Michael! Vamos, vamos! Não! Quanto desafio aí, hein? Castigo, castigo, castigo! Castiguinho! Tá 9 a 0, velho! Ó, vamos pegar mais leve. Ó, o desafio é... Castigo, castigo, castigo! Castigo, castigo! Castigo, castigo! Castigo tem que dar... É o máximo, né? Aham! Tá, beleza! A gente vai fazer um... Eu tô acostumado a fazer físico no campo. Você vai fazer um físico aqui. Eu não apelar com você. Mas você vai fazer comigo ou não? Não, não. Mas eu sou o preparador físico agora. Devia ter escolhido outro desafio. Travisão... E de volta, e de volta. Ah! Tranquilo, pô! Tranquilo, mas tipo... Explosão? Claro! Bora! Bora, isso! Mas é pra mim que eu saio. Isso é tática, não é? É muito pilantra, velho! Bora! Isso! Eu sou o preparador físico agora! Deu! Deu! Bora! Isso! Físico! Isso! Físico! É físico pra ele! Isso! É! Boa, Diegão! Castigo pago! Bem pago, bem pago! Top! Isso é estratégia! Olha como eu tô! Ele é ligeiro! 9x0, pai! Pô, mas você falou que tem aquele desafio que você faz de 10 pontos, não é? No final! Que o pessoal não gosta, não é? Não, vamos ao normal! Vamos até o fim! Vambora! Eu tô cansado! E tá ardendo muito, velho! Pimenta! Eu vou dar água pra ele pra piorar! Bebe água pro nosso gastinho! 9, Diegão! Bora! Boa! Ah! 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 10x0! 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 Falta dois pontos pro próximo castigo! E eu já fiz ele correr um pouquinho pra ele ficar meio cansado já, entendeu? É! É de casa! Ah! Entendi! Eu busco a bola que ele tá cansado! Eu busco! Eu busco! Eu busco! Eu busco! Eu busco! Ah! Não! É de casa! Não! Ah! Você falou que você ia me amassar, você falou. Não, 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 pô, tá louco. A gente tá faz tempo, é fute-mesa, fute-mesa. Aí ele mandava no ato, eu vou te amassar, velho, se você for no fute-mesa, ele joga muito. Pega um mais leve aí, mano, mas sem estratégia, sem me cansar, faltam três pontos pra acabar. Dessa vez não vai ter desafio, tá? Não vai ter castigo? É, castigo, quer dizer, castigo. Se eu ganhar, você pula na piscina. Tá frio, hein, Diegão? Tá frio, tá ventando bastante. Eu não sei se ele pegou leve agora. Mas é bom que vai apagar seu fogo. É, mas não pode ser de 15 a 0. Não, não vai, não vai. Não vai, não. Vamos! Você vai ganhar, pô, bora. Esse aqui eu passei pra você. Opa, opa! 15 a 1. 12 a 1, hein? Eu podia. Eu podia fazer mais dois pontos, mano. 12 a 1. Direitinha do caramba! Morto! 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 Só sai bem com uma escada, velho. Ela tá demais, ela tá demais! 3 a 1. Ou seja, só mais dois pontos. 3 a 1. Aham. 13 a 1. Tem que ter aquela raspadinha, sabe? Oh, 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 oh! Mas pingou duas, pingou duas, né? Pingou duas é ponto! Pingou... Pra mim! Não, a regra é duas na mesa não pode, não é? É ou não é? Normalmente a gente pode voltar o ponto. Mas normalmente quando... É igual o futebol. É igual, por exemplo, você jogar pingue-pongue. Pingue-pongue que pegou duas vezes, que igual duas vezes é ponto de quem passou a bola. Mas eu volto o ponto pra ele saber. Ele não sabia, agora ele sabe. Então vale dois? Ah, por isso? Por isso que eu tô pegando, né? Não, vale dois. Você não vai fazer um deixadinho aqui, ó? É, pode fazer. Ah, pode então? Claro que pode. Deixou, mano. Claro que você pode fazer. Bora. Ó, voltou o ponto. Treze e a um, hein? Treze e a um com o placar. Você entregou, pô. Você deu o posto pra ele. Mano, se eu fizer esse ponto... Se prepara, mano. Deixa o like porque o castigo que eu vou passar pra ele, né? Eu não vou dar boi. Não vou dar boi. Tá acabando o jogo que você acha que eu vou pegar, né? Ele tá ligativo, pai. Ele tá ligativo, pai. É, ele tá. Deixa ele. Ai, não, não, não! E agora, hein? E se eu fizer o ponto agora? Acabou. 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 Se eu fizer, acabou. Pega leve, pega devagar aí. Vai devagar. Vai devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho, vai. Errou. Errou. Não volta! Não volta! Agora o castigo. Pra que piscina? Tá mó frio. Não, mas eu deixei de fazer o desafio com você, o penúltimo. Agora você tem que pular na piscina, pô. Trouxe roupa, Diego? Trouxe. Você acha que eu vou pelado? Mas vai botar molhado. Posso chamar um amigo pra pular comigo, né? Não, você é louco. Pode. Pode? Minha mãe. Deixa eu ver se tá... Não, não, é... Ó, essa parte aqui é meio rasa, lá é fundo. Tá gostosinha, mãe. Não, tá geladinha, mas... Tá gostosinha. Aqui é o fundo? Não, o fundo é do outro lado. É melhor lá, né? Tá querendo me empurrar, né? Não, eu não pode brincar em volta da piscina. Fica aí a dica pras crianças, ó. Não brinque perto de piscina, que é tragédia. Tem ovo aí, tem outros bagulho, mano. É uma piscina, pô, mais legal. De roupa e tudo, chuteira. Se você quiser. Obrigado pelo desafio, meu parceiro. Valeu mesmo. Olha, quase que eu escorreguei, né? Acabou de dar um recado, ó. Acabei de dar um recado e ele começou a brincar na piscina. Ó, encerra o vídeo lá. Fala pra galera deixar o like, se inscrever no canal. Tamo rumo a 2 milhões agora. Ah, eu vou deixar você fazer as onzas aqui, ó. Só. Fala, galera. Ó. Não, mas sem falar que humilhou, sem falar o placar, não precisa. Teve gente que pôs pra frente já pra ver o castigo direto. Isso, é. Segue lá, rumo a 2 milhões no canal. Agora ele vai pagar o castigo. Eu já tô vendo que ele vai pagar. Eu já tô vendo que ele vai pagar. Eu já tô vendo que ele vai pagar. O que ele vai pagar? O que ele vai pagar? Caraca, tá muito frio, velho. Bem pago, ó. Tamo junto. 15 a 1. Olhem até o final, hein. Tamo junto. Ó, então o carinho, mano. Você viu? É o lobo. Tá filmando ainda? Lógico. Sacanagem. Não, desce lá de novo pra eu pegar. Nem fudela. É sério. Nem fudela. É sério. Tá de sacanagem aí, então. Caraca, mano. Ele fez, ó, só pra falar. Eu já tinha saído da piscina, ele fez eu voltar. Pra ele pegar eu saindo da piscina. Opa, tudo grudada, mostrando que eu tô mal fisicamente. Vai tocar na minha mão, cara? Lógico. Chegou até a toalhinha, ó. Acho que é pra mim. Acho que é pra mim. Vai? Lógico que é. Lógico que é, pô. Obrigado mesmo, mano. Já encerrou o vídeo? Já? É o seguinte. Eu vou abrir aqui um quadro novo no canal desafiando o rei do futmesa. Não, não. Eu não vi, eu não vi melhor. Não vi. E eu não sou assim desse jeito, não. Já ganhei, já, mano. Mas, ele joga muito. Ele não dá boi. Cortada. Tempo de bola. Zoa quando tem que zoar. E humilha também. Então, quem quiser desafiar o Mauco aqui, pode comentar. Ou, comenta aqui algum jogador, sei lá, algum youtuber que queira. ver contra o Mauco aqui no Jing Street. Valeu? Tamo junto. Pô, Diego. A resenha, assim, me faz lembrar Barcelona. O futmesa, assim, é. Ah, você nem brincava com os brabos lá, né? Como que era? A gente brincava. Pô, eu, Coutinho, o Arturo, o Rafinha. Então, era mó disputa, né? E eu nunca tinha jogado a mesinha. Através do Coutinho que eu comecei a jogar a mesinha. E aí, era mó disputa a rivalidade. Ele joga bem? Joga pra caramba. E eu vou contar uma história aqui. Aproveitar a oportunidade. É, teve uma vez que a gente fez um churrasco lá em casa. Convidei a família do Coutinho, todo mundo e tal, os mais próximos, assim. E o Coutinho, a gente tava jogando, né? E o Coutinho não tava conseguindo ganhar de mim. Cobrava? Cobrava? Tava muito bravo. E é o seguinte. A mulher dele querendo ir embora, porque as filhas já estavam dormindo lá. E o churrasco começou, sei lá, duas da tarde. Já era dez da noite. Querendo ir embora e ele não conseguia ganhar. Querendo ganhar de você. Querendo ganhar de mim. E a mulher, pô, dele falou. Malcon, pede pra ele, pô. Pra gente poder ir embora, porque as meninas estão cansadas. Eu falei, pode deixar então. Tamo junto, Coutinho. Então é isso aí, Zé. Você perdeu de propósito. Perdi de propósito pra ele. Ô, Coutinho, podia vir aqui, né? Um desafio aqui. Eu vou abrir as portas. Mas você compra um álcool aqui no Jing Street, mano. E ele é craque. Valeu, valeu. Tamo junto.